Música Opa beleza mutaveiras mutaveiras da nossa League of Shadows Sejam bem vindos galera ao nosso Jurassic Park Minecraft Que vem pro canal toda segunda, quarta e sexta Isso quando eu não to passando mal E eu to morrendo E galera olha só vei Estou aqui novamente com a chapéuzinho vermelho Só que velha entendeu Eu não tenho cabelo branco não E ai galera Tudo bom Galera eu desafio vocês Olha só a Nanda Eu desafio vocês a fazer um desenho da Nanda Desse avatar dela Só que com a cabelinho branco Quem fizer Quem fizer os mais top eu vou postar no meu Instagram Então mandem pra mim tanto no grupo do Facebook Está na descrição o nosso grupo da Lopes No Facebook Mas você vai que a gente aceita Ou até mesmo Twitter Ou qualquer coisa que seja Mas pode me flodar Pode me flodar no Twitter Caso eu não favorite o seu tweet rápido Valeu E Nanda Eu lembrei de uma coisa De Nolente Primeiro episódio O que que você lembrou? De Nolente é o primeiro episódio do meu Eu velha Ah é né É verdade galera No primeiro episódio da Nanda velha No nome de Nolente Que é a série de Rex Park dela lá Velho Ela tava velhinha tipo contando a história do passado Mais estranho velha 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 Bom mas vamos ao que interessa Nanda O que que nós vamos fazer hoje Fala pra galera A gente vai Esqueci Não deu branco Ai ai Galera Nós vamos fazer os franguinhos Isso Pra poder Crescer os dinossauros Mais rápido Exatamente Olha só Vamos ver se eu encontro aqui Frango Como é que chama Grango Escrevi grango É chicken alguma coisa Deixa eu ver Aqui ó Achei Achei Chicken Galera A gente primeiro O que que nós temos que fazer galera Nós temos que fazer essa poção A essência de galinha A essência de algumas mulheres aí Entendeu O que que ela faz? Ela faz com que os dinossauros cresçam mais rápido Certo? Pra gente fazer ela O que que nós precisamos? Precisamos de Seis Galinha Precisamos de oito vidros Certo? Oito frascos de vidro E um Cooked Uma sopa de galinha Certo? E pra fazer a sopa de galinha Primeiro nós precisamos Da galinha E O balde E dessa forma A gente faz A sopa de galinha E depois A gente coloca A gente cozinha né No fogo ali ó E aí ele vira Uma sopa cozinhada Será que você me entende Entendeu? Mas da hora Beleza Nanda? Vamos nessa Pegar então as galinhas Vamos começar Vamos lá Matar tudo Ah galera Mas antes de tudo Deixa eu ver se tem Ah galera Pra que? Pra que? Pra que Nanda Que a gente vai fazer isso? Eu esqueci Fala pra galera Trampar Ah Nanda Sabia que a galera Falou que você xingou No último vídeo? Eu que eu fiz Você xingou Uma palavra feia Que que eu falei? Eu não posso falar Aqui agora não Sem querer Você xingou A galera que falou Entendeu? A galera falou Bananda xingou Eu não sou disso não É a convivência Tá ligado? Culpa do marmota do mundo Tô só forte Mais influências galera Mais influências Vamos lá galera Tô limpando aqui Nosso inventário Acho que já tá bom Aqui Já tá legal Eu vou deixar Ah não Isso aqui Eu vou deixar Ah galera A gente vai fazer roupas Também Mas eu vou chegar lá Eu vou explicar pra vocês As ordens Dos próximos vídeos Pra vocês Já prepararem O que que nós vamos fazer Tá? Que é o seguinte Galera Olha só Se liga Último vídeo Se vocês já assistiram A gente fez o ring Certo? Eu acabei terminando O ring galera Que é exatamente aqui Então olha só A gente entra aqui Certo? Beleza Aí eu fiz isso aqui Que vocês não tinham visto No último vídeo A gente entrou aqui Entra aqui Nanda Pra você ver Aí ó Aqui A gente vai ficar torcendo Yeah! Yeah! Aí um dinossauro é meu E o outro é da Nanda Entendeu? Então um vai ficar aqui E o outro Vai ficar do outro lado lá Entendeu? E é a mesma coisa Tá padronizada Entendeu? Então a portinha tá aqui Aí ó Vai lá! Uhul! E o dinossauro Taca le pau aqui Entendeu? Lá no meio Então galera O que a gente estava Querendo fazer Era fazer um portão Aqui ó Que sinceramente Eu ainda não vi Como que a gente poderia Fazer um portão Entendeu? Pros bichão Passar de uma vez só Então assim Eles crescem aqui E a mesma coisa Do outro lado Aí sei lá Tem uma alavanca Ali em cima Pra gente Sacou? Aí a Nanda fala Tô pronta Eu também falo Tô pronto Aí puxa a alavanca E abre a porta E o dinossauro Entendeu? Mais ou menos isso Olha que tá com a minha mão O que? Ah já pegou a galinha já? Flango Ó flango Faz uma sopa de flango E aí galera Pra que que nós vamos fazer isso? Tá? Nós vamos fazer essa parada Galera Por um motivo muito simples Porque eles vão dropar carne Eles vão dropar Osso Certo? E com isso galera Nós vamos fazer o que? Nanda As DNA As armaduras As armaduras Tá doidona Nanda Tô doidona Entendeu galera? Então com isso A gente vai fazer As armaduras De dinossauros Aquelas armaduras De ossos Que vocês pediram Pra gente fazer Entendeu? Tá chovendo Tá chovendo Eita Acertei a galinha ali Boa Beleza Galinha da galinha Tem um porco ali Poderia matar ele É Ah Nanda Olha só Vou bater com isso aqui Ó Ó Viu? É só com o capacete É só com o capacete mesmo O capacete é mágico galera E a gente perdeu Ui Fecha A gente perdeu tudo quanto é capacete Na parada Nanda Cadê? Tem semente aí não? Tenho Só que eu já reproduzi elas Então É que eu deixo elas crescer né? Uhum Eu só peguei um Uma galinha só? É só Só um Eu vou fazer A gente tem que fazer duas Então deixa eu matar mais uma galinha aqui Mata aí E a gente faz Beleza Porque galera A gente vai fazer dois dinossos hoje né? Nossa lá Os porcos estão até saindo da parada ali Deixa eu ver Galera Eu vou Eu vou Eu vou matar as galinhas Que estão bugadas tá? Que negócio é essa aqui Eu acho que ela A da direita ali eu acho Da direita? Tem duas aqui Essa daí A da direita Ah mais no cantinho Não sei por que aquelas bugam Eu não entendo ó Essa aqui já tá bugada também de novo Eu acho que quando lotar talvez desbugue Mas vamos lá Bom galera Cada um tá com uma galinha né? Cadê os baldes? Você tá com balde aí? Não Tem ferro? É porque eu perdi Lembra que eu perdi os meus itens? É verdade Não eu sei que tem cinco ferros lá em cima Que a gente pegou pela carry Inclusive Né galera Todo episódio A gente tem que sempre fazer uma rotinazinha A gente tem que ir lá na carry Ver o que que tá tendo lá Entendeu? Se já tá cheio Esvaziar Porque senão a carry para de fabricar E a gente pegou muito carvão Se vocês podem ver ó Peguei dois lotes de carvões aqui E eu tô com fome Vamos lá Ah Como é que faz mesmo a galinha aqui? Deixa eu ver Ah tá É o balde É o balde e a galinha do lado Deixa eu ver se tem balde aqui Dá uma procurada nos baús aí Por favor Vamos ver galera Se fosse pra ter balde Estaria por aqui Tem aqui como fazer ó Tem cinco barras de ferro Então faz o seu já aí Galera tem um feeder ali É galera A gente perdeu mesmo Nossos baldes Então pode fazer dois aí Xiii Não tem mais ferro Ah são seis né Deve tá na carry galera Aqui ó Eu tô com fome Tem carne aí não? Ah Tenho aqui ó Não anda a ver Opa Obrigado Ah tá aqui ó Os nossos baús Tão aqui dentro No cultura vet Ah é Verdade Nossa valeu Coloca aqui dentro ó Pera aí Deixa eu pegar aqui um baú Deixa eu tomar esse leite aqui Porque eu tô com fome Não Coloca aqui ó Coloca aqui dentro do tanque Mas não funciona essa porcaria Você já tentou? Nem esse daqui? Quem tem que botar o direito? Ué eu tô tentando ó Tá bugado Toma Deixa eu tomar esse leite Tô passando Toma aí Toma aí Ué por que que eu não Ué eu tomei o leite aqui Acho que não Acho que não dá pra tomar então não Ou tomou Tomou? Eu tomei mas não fez nada Mas enfim Vamos lá galera Opa Tô fazendo o trem errado aqui Aqui galera Galinha Faz o seu aí que eu faço o meu Beleza Eu já fiz Agora eu tenho que colocar no fogo aqui ó Isso Na fornalha Fornalhinha Então galera Deixa eu colocar aqui Vamos lá Vai cozinhar Aí vai virar esse Cooking chicken soup Soup Uma sopa de galinha Uuuuh Adoro comer galinhas Vamos lá galera Deixa eu ver aqui Ah galera Tô só com três areias E eu fiz Já tô com minha sopa Deixa eu ver Ah tem um lote de areia aqui Maravilha Vamos lá galera Cadê vidros? Aqui Os vidros Achou muito vidro aí? Achei Vou fazer aqui pra você Quantos vidros você achou? 64 Aonde? Que eu achei nos baús Não achei Não sei Ali no baú Ô louco A Nanda velha tá Tá desumindo aqui Vambora aqui Não tem nenhum 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 Não eu achei um lote aqui Só que eu achei lá no Aqui ó Toma aqui ó Peraí Ok Tá fazendo Ah boa Valeu Ah já fez Nossa é rápido hein Mãe Jesus Faz igualzinho O balde Três Exatamente Não mas é rapidinho também né A gente tinha muita coisa Cadê minha galinha? Sua galinha Olha faz oito essências de galinha Ele faz oito essências? Faz oito Nem precisava ter feito dois Caraca galera Olha que da hora Poçãozinha marota mano Que da hora Bom Nanda Vamos fazer o seguinte Vamos dormir aqui Já tá anoitecendo E vamos lá na carry Pra ver o que soltou? Beleza Não ou melhor Primeiro a gente Solta o ovinho Primeiro é isso Não tô com medo Tô com medo de morrer Última vez que aconteceu isso Eu morri Foi ruim Dorme logo Eu já tô dormindo aqui Ah tá Bom vamos dormir E depois a gente vai lá na jaula A gente faz A gente tampa com Com pedregulho mesmo Foi o caso E aí no Ah já pensou se os dinossauros Quebram o pedregulho E aí começam a atacar um outro Aí sim isso é top Deixa eu ver galera Deixa eu pegar um lote De pedregulho Ah já tinha um lote É uma coisa estranha Cadê? Cadê? Você tem picareta aí? Não Ah tenho Ah Quando você falou Quase quebranto Ah não Então tudo bem Então Ó tô descendo aí Pera aí Ah pera aí A gente tem que pegar o ovinho Mano Ah pega aí Dá um tepê aqui Qual o dinossauro Que você gostaria Que nós fizéssemos Ah Dois dinossauros Ah escolhe um seu carnívoro Eu escolho outro Velociraptor Que é o mais Tchan Não escolhe um Dos grandão aí Grandão? É grandão Mas tem que ser carnívoro Tem que ser carnívoro Eu já escolhi o meu Já escolhi o meu Galera Eu vou usar esse Deinotitus Sei lá o que Entendeu? Eu já vou descer aqui Porque eu tenho certeza Ah não Você tem um leite aí? Não Tá então eu vou descer Vou dar tepê em você Pera aí Aí galera Aqui ó Leva meu balde Ah já foi Tem um balde aqui Pera aí Aí Nanda Faz o seguinte Você já escolheu o seu? Já é segredo Nossa Nanda Play Aí galera Hoje vamos ter Dois dinossauros Tá Vamos lá Nanda tá aí Taca o balde sozinho Ok Dá uma troca justa Só que não Eu vou até pegar outro Aqui galera Vamos lá Calcio para os ossos Calciozinho mano Aí galera A gente vai deixar Os ovinhos aqui Fazendo Aí Ô Você vai Aqui É Não olha meu dinossauro Ah tá bom Droga Então enquanto faz Vamos lá na Carrie Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Pera aí Já voltando Você pegou o dinossauro T-rex Certeza né Você quer Você quer OP Eu tenho certeza Que você pegou um T-rex Mano Deixa eu ver Mas você achou Você pegou foi na verdade Um Um tiranossauro Não T-rex Porque a gente não tirou T-rex até agora É verdade Ó Já vou falando Se sair um T-rex Depois é meu Pronto falei O primeiro que falar ganha Mas já tem um T-rex Tem não Tem uns dois ou três lá T-rex Ah T-rex T-rex Não tirar anossauro Pega essa galinha aqui Tente Ó galera Tá funcionando Então ainda tem Carvão Eita pô O que que tá tocando aqui Uuu Ixi Tá cheio o baú Pega 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 Que isso mano Tá cheio o baú Ah ela fica tacando pra cima Fica tacando pra cima Que da hora Carvão Ó ferro Galera Tudo que for interessante Pra nós aqui Eu já tô pegando hein Isso aqui também Isso aqui também Argila Argila é bom Pra gente fazer depois Qualquer coisa né Ih nada Lotou meu inventário Agora é contigo Se tiver areia Areia não Terra Coloca aqui Nesse baú aqui Ixi Mas meu inventário Lotou Ai ai Bom galera Esse lote aqui Eu vou jogar fora Deixa eu ver Esse ouve também Eu vou jogar fora Fletinha Eu vou jogar fora Hum Vou jogar fora também Isso aqui também Vou jogar Porque tem um monte De coisa ali Essa areia também Vou jogar fora Porque tem um monte O que mais hein O ossinho O ossinho Nossa Vou deixar Deixa eu ver Meu dinossauro vai ficar aqui Ah galera Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Ó Essas paradas aqui Pra ficar mais fácil De tirar O que você tá fazendo Eu vou fazer mais um Desse barril De pedra Barril de pedra Esse aqui Hoje a gente joga fora As pedrinhas Você acha Ah eu tô jogando Tudo fora Então vou jogar fora Porque Não tem muita necessidade Não Aí galera Aqui ó Joga fora Nossa tinha que ter Uma forma né De Tipo Ter vários baús Não tem cabo De transferência não Que aí vai lotando Vários baús Tem eu descobri Oh Não Descoberta É outro mod Oh shit man Não tem esse mod aqui Que coisa Ah galera Já fica então Qual que você lembra O nome do mod Manufactory Reloader Eu gostei dele Ah Vai casar com ele agora Agora você vai casar com ele Agora você gostou dele Gostei dele Mas Poderia Por exemplo Colocar os cabos Do termal Se tiver Bom Eu não sei se vai bugar O mapa Esse é o problema Entendi Quando ele estiver Estável A gente pode pegar Ele e testar Entendi Bom Depois nós testa É o melhor cabo Que existe Fechou Bom Nanda Ele dropou ferro Ele acabou de dropar Uma biofóssil Aqui pra gente O que que a gente vê Aqui atrás do que mesmo Só pra ver O que que tem aí dentro Ah tá Vamos esvaziar tudo Isso aqui Como é que a gente Faria isso aqui Deixa eu ver Levarei lá pra cima Ah Só tirar aqui galera Sim Joga fora Isso aqui Isso aqui Joga fora Isso aqui Joga fora Isso aqui Joga fora Isso aqui pega O marble fica Opa Isso aqui fica Aqui no meu Cascai Pedregulho Beleza Fechou Tá massa Olha Ferro aqui Você achou ferro? Peguei Você colocou areia aqui Ok Pra gente vidro Ah Não mas Nossa Tem muito Vou tirar metade Isso aqui Deixa eu ver galera Nossa Tá acabando o carvão Carvão aqui Deixa eu ver galera Colocando mais Nossa Aqui já acabou o carvão Aí Boa E aqui também já acabou Tô colocando mais Fechou Trabalha rápido aí Minha filha Deixa eu ver galera Onde que tem mais Tem pouco Aqui Esse aqui tem pouco Então vou colocar Carvão aqui Fechou Bom Nanda Vamos voltar então Bora Vamos lá Opa Achou mais ferro aqui pra nós Massa demais Vamos lá galera Letra jogou dudas Mano Vocês vão ver Daqui uns dois episódios Aqui ó Ferro pra você O que vai ter diamante Vai ser lindo Ok Valeu Vamos embora galera Subiu lá pra Pra nosso observatório E você não estiver perto Ah tá Deixa eu entrar Deixa eu entrar Nossa Levou Levei ainda Galera Vai Pega aqui seu ovo Vamos ver Deixa eu colocar aqui As areias Onde que coloca Aqui ó As areias Acho que fica aqui em cima Aqui Ai Putz É em cima Me mandou ficar na frente Pode tacar em cima Vamos colocar bonitinho aqui ó Pronto Peguei meu ovo Tem uma azalã Uma azalã aqui Já pegou seus ovos Peguei Pera aí galera Deixa eu ver aqui Vou deixar ali Ih meu galinho Tá com fome Vai lá Vai alimentar ele Galera Já já a gente vai saber Qual de verdade Qual é O dino Dananda Entendeu Que ainda não sei Ok Galera Deixa eu esvaziar Esse meu inventário aqui Que tá realmente Muito cheio Argila Vou colocar aqui Outra argila aqui Os vidrinhos Os vidrinhos Vou colocar aqui Junto com os outros vidros Galera Essa Algumas partes aqui Eu já vou começar A tirar daqui Que será essa parede Entendeu Pedregulho Acho que eu vou deixar Deixa eu ver O que mais preciso Ah Tem um fóssil aqui Quem sabe Esse fóssil não dá um Um T-rex pra nós E a gente achou mais Negócio de Aqui ó Esse fóssil Tipo de fóssil Agora temos 26 E lá Isso aqui galera Legal A gente tá pra fazer um museu Tá Então em breve Nós vamos estar fazendo Um museuzinho da hora Aí pra gente A Nanda A Nanda morreu A Nanda morreu gente Eu não Morri não No silêncio No silêncio Da veia Silêncio da noite Nossa Os galinhos Tá devorando aqui O que eu tô pegando Nossa Devoradores Vocês estão com fome aí Mano Se liga Não É os seus Os seus estão comendo aqui Ai Eles estão com fome Então Aí galera Então eu já vou ter que alimentar Os meus Pera aí Porcaria Volta pra cá Ok Aí galera Fechou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapidinho Que eu já enrolei demais aqui Cadê o baú Gente Ele sai correndo Pra pegar os trigos Que eu tô Que massa É Nossa Tá correndo Ó galera A gente pegou um arm bone Um arm bone do Preciousaur E um do Stegosaurus Galera Legal Bonando Acho que é isso aí Já tô bem Tem dinho novo então Não Acho que é antigo já Já tá velho Ih Olha só onde tem uns ovos Vem que vê Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Antes que Sai Aqui ó Aqui em cima Eita Mões Não sente que dinossauro E esse galinho Aqui fora É seu? Não É mil Deixa eu ver É de ninguém Ele nasceu através dos ovinhos Entra Ah Ah tá Tô pensando que era o que tá Na parede Você pegou os ovos Não Pega os ovos aí Esse galinho Travado aqui Esse aqui é meu É meu Mas eu não tô conseguindo Tirar ele daí Usa o chicote Pra você subir nele Aí você consegue tirar Ih eu não tenho chicote Então faz um Ué Eu tinha um chicote Ai Ai Ele vai me matar Não Ah Ai Galinho safado Não sabia que ele me batia Batia não Véio Que porcaria Porcaria galera Eu não sabia Véio Que que você fez nele Ué Eu dei um totó nele Pra ele sair Eu achei que eu fosse dar um totó E ele fosse cair aí dentro Só que não A inerça A física do Minecraft É uma coisa deliciosa galera Aí tipo Ele veio pra mim Entendeu Tipo Nada a ver Saca Ai Nossa Que bicho safado Mano Vai dar TP em mim aqui Já tô aqui já É Podia tentar dar TP Esqueci Fiquei tão atordoado Que eu Nem me liguei Você tem chicote Não tem vai Nossa a gente morreu hein Vai ficar aí preso Esse daí Não Aqui ó Deixa eu Ah Deixa eu pegar esses ovos Olha que o seu ovo tá aqui fora Meu ovo Não pega não Por que Por que você pegou Ah peguei por que Não era pra pegar Ah você não quer que nasça não 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 Ah tá Então tá bom Por enquanto não Vamo lá galera Só fica stay 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 É porque ele tá com fome ainda Acho Então dá alimento pra ele Acabaram os meus Minhas sementes Eu não tenho carne Pra dar pra ele Tá aqui ó Pera aí galera Vamo atrás de semente aqui Rapidão Dá um jeito aqui Pera aí Galera Vamo fazer um teste Vamo fazer esse bichinho entrar Vamo bater nele E vou vir pra cá Nanda Fica lá fora Que aí eu vou dar TP em você Pera aí Ai Vamo lá Ai se esse bicho me atacar Eu acho que ele não vai Porque ele não vai conseguir passar Vamo ver Ai meu Deus Nanda Ai Ai Tuz Vai lá Nanda Vai lá Vai lá Deu 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 Vamo fechar Vamo fechar Ai 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 Morre bicho Ai boa Ai boa Vai lá Nossa ele passa por dentro Nossa e olha meu coração Eu tô com as leis Não consegue ver né Mas caramba Eu tô com um coração Ah tá Tô vendo dois Ele inúcia Bem pouco Caramba Se o seu galinha É folgado hein Vai morrer Na boa hein Na moral Vai morrer Vamo lá galera Vamo dormir Se eu levar uma flechada Aqui eu morro Vamo bora A Nanda já tá dormindo Galera Eu vou ter que fazer um Vou ter que fazer alguma coisa Atrair Ou alimentar ele Ou atrair ele Pra ele sair dali O ruim galera Desse mod É que eles são muito bugados Os dinossauros Ficam muito nas paredes Olha lá Olha o triceratops Ali também no meio Entendeu Esse daí eu também reparei Eu pensava que era só Por causa dos bloquinhos de X Ou não Do Minecraft também Então é problema do mod Pois é Nossa Muito chato isso galera Vamos lá galera Deixa eu ver Onde que tem os galiminhos aqui Não tem mais Não tem mais não Ah galera Eu vou colocar mais um feeder Você que jogou pão em mim aqui? Sim Precisa comer Nossa Tô com um monte de carne aqui É Ah galera Eu vou colocar os galiminhos ali Bom Nanda Vamo lá cara Preciso comer aqui Deixa eu recuperar minha vida Qual que é Qual que é daquele stegossauro Porque eu quero ver ele crescer Entendeu Vamo ver Espero que esse galiminhos aqui Não me ataque Nossa Tem muitos galiminhos aqui Véi Deixa eu ver galera Aqui é o triceratops E aqui é o stegossauro Então eu não consigo crescer mais aqui Preciso de um grafito Preciso de um grafito Tem um ovo aqui também Tem um ovo de triceratops Preciso aqui Nasceu um Nasceu Nasceu um verde What the fuck Cadê? Aqui Ah é atrás de você Aonde? Nossa É esse aqui não Esse aqui é pequeno Quer dizer grande É esse mesmo? Não não Nasceu um Você não tá vendo ele cara Cara eu preciso alimentar ele galera Pra ele ser meu Não esse daqui Que eu tô em cima dele Aqui ó Ele tem seis dias já Não Que cor que é que você tá vendo? Verde Ah então Pô mas eu vi ele agora Eu vim aqui agora E eu não tava aqui? Tem seis dias Vem cá Ele é meu Ele é meu Vem cá Vem cá Pra você ver aqui ó Ah ele é meu cara Que da hora velho Peguei o triceratops verde pra mim mano É você que tem o albino E o verde ainda Exato E esse aqui Só se Dropar pra mim Esse é seu Fica com ele aí Bom galera Enquanto a Nanda vai Vai tentando ficar com ela ali Eu vou tentar tirar o estergonçauro Vai nascer Vai nascer Olha aqui Vai nascer O que? Vai nascer Fica olhando Fica olhando Vai ver Vai ver Vai nascer Vai Aê Aê É pequenininho Olha o tamanzinho desse aqui Bonitinho vai Cara o triceratops Meu Tem algum triceratops com fome aqui Eu acho que é seu Nanda Não Nenhum dele Não é o seu Galera pera aí vai Eu preciso Tirar esse estergonçauro daqui Cara Pera aí galera Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Pra tirar esse bicho daqui Galera olha só Vou pegar essas cenouras aqui Porque o estergonçauro Ele Ele come Cenoura Então eu vou Eu vou tentar encher ele E vou Tentar Com um graveto Que eu tenho um gravetinho aqui Olha só Não tem Mas eu vou fazer um agora E aí eu vou tentar fazer eles me obedecerem galera Galinhos dá pra alimentar com pão também Com pão né Uhum Demorou Olha lá Melhor Ai preenche bem Eu dei dois pães Aí galera Vamos tirar esse meu galinhos daqui Porque tá muito perto Tô com medo dele bugar Vem cá Vem cá Buritão Isso Galera vou deixar Nanda vamos tentar deixar os dinos mais Mais no meio possível aqui das paradas Ok Remove Vou deixar esse meu outro galinhos Aqui Ele só tá stay Então ele tá com fome Nossa Faltam tanto de galinhos aqui Tem um monte de filhotinha aí né Tem um monte Esse que não tem ninguém Esse que não é de ninguém Esse que não é de ninguém Esse que é meu Esse que não tem de ninguém galera Vai virar patê Entendeu Vai virar patêzinho Olha eu dei comida pra um Ele cresceu Ah não 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 Porque foi sorte Ó galera Agora eu vou dar uma cenoura aqui Pro estergonçauro Que ele vai ficar cheio Ok Agora vamos tentar tirar ele daqui Fellow Aê boa Agora galera Ele vai poder crescer Entendeu Então Eu sei que a gente ia fazer uma parada Só que Realmente galera Jurex Park A gente tem que fazer muita coisa Num episódio só Entendeu Então agora o Stegossaro Vai continuar A crescer Ok Então show de bola Olha ele assim Olha aqui Ele vai comer Ele vai comer Que gracinha mano Agora mata ele Não 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 mata não Olha lá Olha que fofura Gente Olha que lindo A noiva tá bugada Gente Que delícia Vamos lá galera Pegando aqui uma cenoura Colocando ali Pegando uns pãozinhos Colocando aqui Nossa Olha o Rote Fazer um craft table Aqui Tem outro ovo bugado Aqui Então vai pegando Deixa eu nascer não Porque senão Esse aqui vai ficar gigante Galera Ah é você que está com fome Meu querido Você come o que mesmo Você come cenoura Ih ele come pão Ih galera Vamos fazer pão Pera aí Não você tem madeira Não faz um craft table Pra nós aí Sim Olha aqui É Eu deixei esse baú Pra colocar os ovos Tá E vou colocar Craft table aqui Valeu Valeu Bom galera Vou fazer pães aqui Fazer um pouquinho De pães Alimentar o meu Pega aí mano Pega tudo Ok Aí Boa Alimentar o meu Trissoratops novin Hashtag Trissoratops novin Vamos lá Nossa ele ainda Tá com fome Caraca Ele tá com fome ainda Deixa eu ver Não A gente tem que fazer Alguma coisa Pra ter mais animais É possível É verdade Galera Bom galera Vamos fazer o seguinte Vamos lá Nanda Vamos 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 O que interessa Vamos Vamos Me busca Pra terminar o vídeo Galera E no próximo vídeo Nós vamos tentar Pegar o que Galera Vários farelos De osso Através De fósseis Porque a gente Tá precisando De trigo Pra gente Fazer pães Então a gente Precisa muito De farelo De osso Cacol Já acabaram Então Nanda Vai Aqui vai ficar Sua arena Tá Eu vou Vou dar um lote Aqui de Vou dar metade Na verdade De um lote Pra você Cobrir aqui Galera Eu vou Me cobrir Aqui também Certo Vamos lá Ok Você tem Você tem É Como a gente chama Não precisa Cobrir isso tudo Não Só dois bloquinhos Acho que é o suficiente Tipo assim Né É assim Aqui ó Igual eu fiz Aqui Ah do jeito Que eles são Bugados Ele vai Pular aí Certo Então pera aí Galera Deixa eu tirar Aqui E já tem Aqui um vidro Pra gente enxergar É verdade É verdade Então valeu Galera Vamos lá Vou Colocar mais Eu acho Nanda Que Pra ele não Pular Acho que tem Que fazer Assim ó Porque o Galimos Conseguiu saltar Igual você fez Aí Só de dois Ah é Que isso Bom galera Vamos parar De rola Tacar o meu Deinonaisus Deinonaisus Coloquei Colocou Ah pera aí Deixa eu botar Meu aqui Pus Pronto Ah eu posso tirar Já fiz Já fiz Tá indo Processo Qual que é o processo Seu Meu processo Aqui galera Tá nos 5% 8 Então vamos lá Galera Quando tiver nos 95 Nós grita aqui Vambora Ó galera 93 aqui 94 Agora vai Vai nascer o meu Meu bichão do Cessauro Vamos ver Vai nascer Vai nascer Mas nasceu Nasceu o seu Nasceu Oh Batches O meu é chique Ele tem botinha Ele nasceu com botinha Botinha Ele tem botinha Não dá pra me ver Que pena Galera Olha só Ixi Ele é meu mesmo Bom De qualquer maneira É o seguinte galera Ele não é selvagem Isso é legal Tá Mas Cara Ele vai crescer Tá Ele é baby ainda Ele vai crescer E vai ficar do mal Entendeu E aí ele vai lutar Contra O T-rex T-rex não O T-rex não O T-ranossauro Da Nanda Cadê o seu T-ranossauro É pequenininho né Nossa Olha o tamanho De essa bagaça aí Já tô vendo Ele E aí Deixa eu ver aqui, o meu tá com fome Deixa eu dar um pouquinho de carne pra ele aqui Pera aí Ah, e quando dá a essência Diminui a fome Ele fica com fome, quer dizer Ele fica com fome? Fica com fome Quando você dá a essência pra ele? Quer ver? Faz um teste pra você ver Olha só, galera, então tá com 9 Primeiro olha quanto que tem aí 99, vamos ver agora Vamos ver agora aqui 85 É porque os dias passam rápidos, né, eu acho Ou Precisa muito de carne pra Poder ter músculo, né É, pode ser, deixa eu ver, galera Deixa eu alimentar ele aqui Ok, tá cheio Ah, é por isso então, Nanda, que deram 8 Saca Ixi Essa essência de chicken Não faz efeito com Tiranossauro Ixi Fudeu, mano, deixa eu ver, galera Nossa, você tá com muita fome Pera aí Aí, tá cheio de novo É, galera, ele maximiza, né Ele agiliza O crescimento do bichão Mas ainda assim É meio demorado Bom, galera, o que que acontece No vídeo de hoje Tá, a gente já vai então deixar os dino aqui Pra Pra crescer E pra lutar Agora, eu gostaria de saber De verdade, galera Como é que é esse Deino Nichols Deixa eu ver aqui na internet Pera aí, galera Vai pesquisando vocês o nome dele aí Pera aí, olha só Bom, galera, é o seguinte, velho Agora, chegou a hora do nosso Dinopédio Dino, sei lá o que, velho Dino Show Dino Show Então, a Nanda vai começar a ler Sobre esse safadão aqui Que é o Deinon Deinonite Sei lá, velho Vamos, vamos Vai, 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 né O Deinônico Que é em português, né Deinonichus antirropus Do grego Garra terrível Foi um dinossauro bípede carnívoro Pertencente à família dos Dromeossauros Que viveu no início do período Cretáceo Este dinossauro foi descoberto em 1964 Era um predador de cerca de 2,5 a 3,5 metros de comprimento E pesava cerca de 50 a 70 quilogramas O nome Deinônico Como visto anteriormente Vem do grego Que eu já tinha falado, né Que é a garra terrível Deinonichus Essa denominação se deve a uma garra específica Situada em seus pés Que era curvada tal como uma foice E media cerca de 12,5 centímetros de comprimento Sua cauda rígida servia para equilibrar o corpo Enquanto corria em zigue-zague em alta velocidade Com sua visão aguçada, pode ver a longa distância Há evidência de que este animal caçava em bandos Atacando os filhotes e os mais fracos Em diversos casos foram encontrados dentro de Deinônico Junto de ossadas de Tenontossauro Que nome difícil, hein, galera? O que levou a espetacular de... Hã? Especular de que este dinossauro seria uma das suas presas E seria muito difícil um Deinônico caçá-lo sozinho Pois o Tenontossauro era bem maior E conseguiria se defender muito bem de um predador pequeno e solitário E olha só, galera Sua mandíbula possui, na verdade, cerca de 60 dentes, mano Tipo as sogras da vida, sabe? 60 dentes curtos e cortados Cortantes, na verdade Tanto a caixa craniana quanto sua mandíbula apresentam aberturas Possivelmente para diminuir o peso da cabeça deste animal Algumas referências indicam que Algumas de suas escamas nos braços e caudas Se pareçam com penas O que lhe dá a aparência de mais, né De ele ser mais veloz e tudo mais Assim como em todos os Dremiosauros O Deinon... Esses nomes cabuloso, mano Esses Deinonatios, sabe? Apresentam grandes patas dianteiras Com três dedos terminados em três garras Como acontece ali com o Velociraptor, galera A cauda desse dinossauro era feita para auxiliar Quando ele corria ali Igual a Nanda falou, galera E o meio ambiente, cara É o seguinte O mundo do Deinonatios era bem diferente do nosso Principalmente o clima da América do Norte, certo? O território desse dinossauro, né? Em montanhas, esse dinossauro Eles correram por florestas, deltas e margens de lago Coexistindo com herbívoros Como o Sauropelta Vixe, mano Que nome é ele? O Zephyrsouros Meu Deus Eu amo seu filho E o já citado O Tenontosaurus, galera Em Oklahoma O meio ambiente do Deinonatios, né? Era ameaçador Tendo que viver em termívio A Crocantissaurus, vai Vixe, ele é crocante, mano E o gigante Sauropa de Sauroposeidon Vixe, mano Cê é louco, velho Galera do céu Galera, eu só Tanto dinoshow pra quê, velho Pra quê? Vocês conhecem o gato com botas? Pois é, esse aqui é o dino com botas, velho Nanda, você tem que ver isso aqui Vem cá, Nanda Vem ver isso Posso? Posso ir aí? Pode, vem Galera Se liga, mano Vamos ver Vem cá Corre aí, fia Eita Ele tem botinha, mano Olha isso, fio Que engraçado Beleza? Parece que as botas de... É pra cima Tem um negócio esquisito ali o troço É as garras dele Que você mesmo olhou Entendeu? Vamos ver se ele ataca você Ah, não ataca não Ai, ai Eita Vixe Ô coisa Quem bateu foi ele Não foi eu Ai Nossa Ele tá doido Pra me matar Bom, galera Então é isso Vamos finalizar o vídeo Vamos deixar ali o tiranossauro crescendo Certo? Nanda Coloca o nome pro seu tiranossauro lá Nome? É Não Tem como não Coloca o nome Fala o nome pra ele Igual a docinha Caramba Você vai se chamar Tem um creeper atrás de você Sai daí Ai, ai, ai Aaaaa A Nanda morre Mas já era No próximo episódio A Nanda vai escolher o nome pro dinossauro, tá? O meu aqui vai ser O meu aqui vai ser Vai ser explosivo O meu vai ser o Dino de Botas Beleza, galera? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Com a Nanda morrendo Do finalzinho De maneira épica pro creeper E galera Olha só, velho Creeper de dia É sacanagem, né? Mas galera É isso, meu Muito obrigado a você Que já deixou o like Favorito Pra ajudar na divulgação E na avaliação Certo? E Nanda Despeça da galera aí Que te ama Falou, galera Pegamos meus itens aqui Nós vamos no próximo vídeo Nossa, senhor Lotou o baú de novo Nanda véia morrendo, vai É isso aí, galera Forte abraço Fiquem na paz Fala de nós pros seus amigos Porque We are League of Shadows E fala de nós De mim, na verdade Porque I'm fucking Batman E fala da Nanda Porque Eu sou explosiva Ah, explosiva Que explode mesmo Essa velha Nunca viu essas velhas Que explode Mas já estamos aí Valeu galera Forte abraço E Vamos Nossa Woo 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 Woo